Eu vou tomar no grupo, eu quero uma tocação Pra fazer esse povo feliz, um é vetório assim Jó de luto, caribó de raiz, um é vetório assim Jó de luto, caribó de raiz, eu vou tomar no grupo Eu quero uma tocação, vou convidar meus amigos Pra fazer esse povo feliz, um é vetório assim Jó de luto, caribó de raiz, um é vetório assim Jó de luto, caribó de raiz, agora eu quero ver Toda a galera dançar, esse povo feliz E vou apresentar, agora eu quero ver Toda a galera dançar, esse povo feliz E vou apresentar, a mensagem da falta Abra esse novo violão Sinal e filtro do amor Faz a marcação Dona e trate na barata É a maior organização E o Zé, caro, cojete, menina, batendo na palma da mão É na ponta do pé, é na palma da mão Deixa a canção E o Zé, caro, cojete, menina, batendo na palma da mão Deixa a canção E o Zé, caro, cojete, menina, batendo na palma da mão Deixa a canção E o Zé, caro, cojete, menina, batendo na palma da mão Eu vou apresentar Eu vou apresentar Jukuru Aplausa, Alessandro Vamos pra ele, Alessandro E no violão ele conhece tudo Vamos pra Jukuru Esse rapaz é demais E agora ele tomou fazendo aquela marcação Sinara e Vida Vamos pra todos os dois É, tá muito bem, vai, porra E agora o meu, Nunes Encanto mais barata Tota barata Já tem meu vitinho ali, curtindo, legal, né Alô, velhinho, bonita E agora é nóis, né, Zeca Eu e o Zeca no bode Montanha e Cadine batendo a palma da mão A pedra do Zé A Mavine do mundo dançarino E a minha querida princesa Samira E vamos pra de vocês aí, ó É na ponta do pé É na palma da mão É carimbó de raiz Da estação É na ponta do pé É na palma da mão Eu quero ver a galera A pedra palma da mão É na ponta do pé É na palma da mão Beija que é fumaço Correpo é na ponta do pé É na palma da mão Beija que é fumaço É na palma da mão Você pode entrar para a chave A minha galera E vamos pra de vocês Legenda por Sônia Ruberti